Canta Canta A maestria Nunca estava só estando a sós Trazia nos dedos a harmonia Entre tons e semitons Numa sucessão de sons Nasceu esta melodia Diz A cubica chorota Nem chorotam Que tamborim, que tamborim Solta de sonora, de chapéu, um bandolim Mas eu canto Canta, canta de um povo este reto Ao mestre que se foi tão cedo Instrumentista, musicista é muito mais O reggae, faça, lacidor, chapéu E deu em minhas notas, musicais Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Acuíca, chora, perfecho, um bandolim Solta de sonora, de chapéu, um bandolim Língues, os feridos e memórios Que fazia presente A maestria O que estava só, estanda a sorte Trazia nos dedos, a armonia Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá, 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 lá. A porica só na praim, só na praim, só no tamborim. Que tamborim, saudade, a sua mora aqui, já volto um canto de venta.